Minha prima me colocou no grupo aí que só comida saudável. Então hoje, vou fazer uma feijoada pra comer amanhã, mas depois só comida saudável. Então, despediria com a feijuca que eu gosto. E depois só comida leve, né filho? É mesmo, vou comer mais comida saudável. Então, uma feijoaquinha de feijuca, uma feijoadinha pra despedir aí das comidas não tão saudáveis, mas muito saborosas. Domingo tem feijuca e depois sabe lá Deus quando, né? Mas tá bom. É por uma boa causa, saúde é o que interessa, cuidar do corpo, da mente. Mente sã, corpo sã, tudo sã. É uma questão de saúde mesmo, não é estética. Então, vamos lá preparar a feijoquinha.